Ok, já logo aqui na entrada do Salão de Milão, eu encontro com o Grahan Jarvis e ele tem muito boas notícias, muito interessante o projeto do Jarvis para os próximos anos. Oi Jarvis, é bom ver você aqui, começando a EICMA 2019, e me diga sobre o seu próximo ano, você ainda está rodando o próximo ano? Sim, vamos fazer um ano mais, então vamos ver como vai, sabe, foi um ano e um ano este ano, mas ganhando o Erzberg foi fantástico. Mas, temos alguns projetos, vamos começar o Jarvis Signature Tours, temos um lugar em Espanha, já está em frente, temos bicicletas, temos acomodação, vamos ficar em casa, 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 e vamos ficar em casa. O que é fantástica notícia, e você ainda tem alguns contatos para enviar, ou as pessoas precisam esperar um pouco mais? Não, não temos um site ainda, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa e vamos lá. Fantástico, ótimas notícias, ótimas notícias e espero que um bom número de brasileiros venham aqui para ir com você. Sim, alguns brasileiros já vêm para a Espanha, eles amaram, já estão abrindo para voltar e as pessoas estão amando isso. Fantástico, boa sorte. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.